Eu podia chegar aqui e avagalhar este vídeo, ok Ricardo? Eu podia chegar aqui e dar-te uma mensagem na brincadeira Tipo, ai, parabéns e gosto muito de ti E loucura e monto Mas, epá, não Vou-te passar uma mensagem séria Como aquelas que eu gosto de passar Como aquelas que me saem de dentro Com a intensidade, a força, a vontade E o entusiasmo que caracteriza cada palavra que eu digo E este vídeo é essencialmente para marcar esta data Que é muito especial para ti E que eu tenho o privilégio e o orgulho De fazer parte um bocadinho da tua vida E de celebrar, embora às vezes afastado Também os anos a passarem por ti E a tua evolução como pessoa, como amigo, como ser humano Como pai, como marido Eu assistir a esta transformação pela qual tu vais passando E mais recentemente como empresário Sei que vais ter muito sucesso Aliás, esse sucesso que tu já tens desde há muitos anos E que agora estás a manifestar Porque isso já faz parte de ti É inato, é da tua personalidade E agora estás a encontrar os veículos certos Que te podem potenciar e podem mostrar E podem colocar cá para fora tudo aquilo que tu já tens dentro Então este vídeo é essencialmente para te desejar um aniversário Cheio de coisas boas Um aniversário incrível Com aquilo que eu acho que é fundamental Que é a união familiar O carinho da tua mulher A entrega do teu filho E a tua prestação sempre como pai presente Como marido que és Como filho que também és E tens uns pais maravilhosos Que eu tenho o privilégio de os conhecer E essencialmente eu acho que Nós temos cinco áreas E esta é a mensagem deste vídeo Cinco áreas que eu acredito que são primordiais E as quais nós devemos dedicar bastante atenção A área da saúde é fundamental Tu sabes e tens consciência disso A área do trabalho também é fundamental Aquilo que nós fazemos Que nos dá a nossa subsistência Embora aquilo que eu faça E eu sei que tu também fazes Não consideras trabalho Porque fazes de coração E cada vez vais encaminhando mais para essa tua paixão A área da família Ok O nosso pilar O nosso porto de abrigo A área espiritual O nosso encontro com nós próprios Ok Aquele espaço que nós reservamos Onde mais ninguém entra Mais ninguém percebe Só nós próprios é que nos percebemos E tu também sabes disso E a área dos amigos É a quinta área E eu deixei para o fim Propositadamente Porque é dessa área Que tu e eu fazemos parte Da bola da amizade A área da amizade E é muito importante Porque todas estas bolas São de cristal À exceção do trabalho Que é uma bola de borracha E a gente pode deixar Cair essa bola ao chão Não tem problema Ela vai voltar sempre Mas todas as outras áreas Todas as nossas bolas Que nós tentamos equilibrar Com a mestria São bolas de cristal E nós devemos cuidar Delas com muito amor Muita entrega Muito carinho E eu tenho o privilégio De tu Um dia Teres cruzado A minha vida E ter Partilhado Bons momentos contigo Todos os momentos Que nós tivemos Desde que nos conhecemos Têm sido momentos marcantes E se nós formos olhar A nossa história Desde os tempos Em que eu vendia vinhos Para a Nora Velha E tu estavas lá A servir a volta Desde esses instantes Que ainda tu não tinhas Engressado Na marinha Depois foste para a marinha E seguiste aquilo Que tu achavas Que era a tua vocação Na altura Eu lembro perfeitamente Que tu Foste sempre aquela pessoa Focada E sempre convicta Daquilo que queria Para a vida E essa convicção Que tem trazido Os resultados Que tu tens hoje E eu Como disse de início Tenho o privilégio De fazer parte Desse teu progresso Desse teu Dessa tua vivência Desse teu testemunho E é muito importante Porque aquilo Que nós somos Na vida Nada mais é Do que o resultado Das nossas ações E tu és um exemplo disso Então Para terminar este vídeo Que já lá vão 3 minutos E 56 segundos Dizer-te o seguinte Obrigado por um dia Te teres cruzado Da minha vida Não tenho irmãos Como tu sabes Mas considero-te Como um irmão Porque acho que Os sentimentos Que unem as pessoas São Não são ditados Pelo grau De parentesco Que essas possam ter Mas sim Pela cumplicidade Que as próprias pessoas Manifestam entre si E tu és um ser humano Maravilhoso Um ser humano Incrível Tenho a certeza absoluta Que vais deixar cá Uma marca pessoal Neste mundo Como já estás a fazer Ok Fruto sim Das tuas convicções Como disse há pouco Fruto Das tuas escolhas Das tuas decisões Mas acima de tudo Fruto Da vontade Que tu tens Em deixar um legado Esse legado Vai ser seguido Certamente pelos teus filhos Pelas pessoas que te seguem Pelas pessoas que te admiram Embora não se manifestem Elas te admiram Eu sei que te admiram Porque tu és um ser humano Maravilhoso E mais uma vez Obrigado por tudo Um forte abraço Ricardo Do fundo do coração Que tenhas o aniversário Em cheio Vou carregar este vídeo E vou colar No teu Facebook Para que todas as pessoas Possam assistir E façam um like E que gostem Acima de tudo Da convivência Que tu tens proporcionado Elas durante estes anos Um beijinho Te garanto para ti Ricardo Gosto muito de ti Sabes que é verdade Tchau 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 Tchau